que poderá cair na prova no concurso do Estado em breve. Então, vamos lá. O professor Munir, ele começa falando sobre o quanto, nos anos 60 e nos anos 70, a geografia agrária, ela tinha uma discussão e estudos que eram muito limitados. Essa lista que está aqui embaixo, sobre as formações econômicas, os tipos de paisagem agrícola, a distribuição dos produtos do campo, as relações de produção e os sistemas de produção, eram os temas que eram mais trabalhados pela geografia agrária nos anos 60 e nos anos 70. O professor Munir, ele vai falar que faltava uma apropriação, faltava produzir novas interpretações e desenvolver outras metodologias para acompanhar as transformações que estavam acontecendo no campo.